Quais foram os principais acontecimentos da semana? O que você precisa saber, você confere agora no Boletim da Jota. Na quarta, entregadores de aplicativos de delivery de diversos estados do país protestaram com uma paralisação no serviço de entrega. O movimento chamado Break dos Apps tem como objetivo reivindicar melhores condições de trabalho, com um aumento no valor da quilômetro e seguro contra roubos e acidentes. O número de focos de queimada na Amazônia em junho foi o maior dos últimos 13 anos, de acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O aumento foi de quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado, sendo mais de 2.000 focos ativos em comparação com os mais de 1.800 de junho de 2019. O índice não passava de 2.000 desde 2007. Após a percussão de informações falsas em seu currículo e acusação de plágio em sua dissertação do mestrado, o agora ex-ministro da Educação, Carlos Alberto De Contelli, pediu demissão de seu cargo, ocupado por menos de uma semana. Pesquisa comandada por cientistas da USP e da Unifesp, concluiu que a população negra da cidade de São Paulo é infectada 2,5 vezes mais pelo novo coronavírus do que a branca. As amostras de sangue colhidas apontaram que quase 20% dos participantes que se declararam negros possuíam os anticorpos contra a Covid-19, em comparação com o índice de cerca de 8% identificado entre os participantes que se declararam brancos. E agora vamos às notícias internacionais. Na segunda, os Estados Unidos compraram quase toda a produção mundial de rendivícer. O remédio, segundo um estudo do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, mostrou-se efetivo no combate à Covid-19, diminuindo em 26% o tempo das internações médias de casos graves. A administração Trump fez um acordo com os laboratórios Gilead e ambos previram a compra do que seria equivalente a 500 mil ciclos do antiviral. A ONU divulgou uma estimativa prevendo a perda de aproximadamente 3 trilhões de dólares no turismo por conta da pandemia. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento calculou o ônus com base em hotéis, restaurantes e até vendedores de produtos para turistas. A Jamaica seria a maior afetada por conta da proporção entre o PIB e a economia, mas Chile e os Estados Unidos lideram com as maiores perdas absolutas. Uma lei de extradição vem causando protestos em Hong Kong desde domingo. A nova lei, conhecida como Lei dos Foragidos, concede às autoridades o poder de extraditar qualquer pessoa, não só para a China continental e Taiwan, como também para qualquer outro país com o qual a China não tenha qualquer tipo de contrato de extradição. Quer saber mais? Confira os links nos comentários e não esqueça de curtir as nossas redes sociais. E até semana que vem com mais um Boletim da Jota. Semana cronica que trabalha. Música Faminhen Música 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 Música